Música Olá, no ar mais um Documentação, seu programa de lazer e informação. Aqui você conhece o Brasil de ponta a ponta, seus costumes e suas histórias. Hoje vamos ver uma discussão sobre a propaganda de cigarro. Apesar da restrição na TV e em mídias de massa, a propaganda de cigarro continua forte nos pontos de venda, atraindo jovens e crianças, com displays luminosos, além de embalagens coloridas e até mesmo brindes. Um produto que mata a metade dos seus consumidores regulares. Pode ser promovido desta maneira? Diga não à propaganda de cigarro, realizado pela ACT, Aliança pelo Controle do Tabagismo. Vamos ver. Com o aumento das evidências científicas sobre os males do tabagismo, vários países criaram medidas para controlar esse grave problema de saúde pública. No Brasil, entrou em vigor uma legislação no ano de 2000 que proíbe a propaganda de cigarros nos principais meios de comunicação de massa, como TV, rádios, revistas, jornais e outdoors. Atualmente, nos pontos de venda, propaganda impressa e displays luminosos chamam a atenção dos clientes, especialmente dos jovens, principalmente dos jovens, principal alvo da indústria tabagista. Segundo a OMS, 90% dos fumantes começam a fumar antes dos 19 anos. Até quando os jovens ainda vão ver a mensagem da indústria do tabaco? Aonde os jovens veem os cigarros e a sua propaganda? Essas lojas de conveniência, bancas, jornais, todos os lugares sempre uma propaganda ou vendendo cigarros. Padaria, mercado, lojas que no lugar você nem era para ter. Padaria, banca de jornal, você sempre tem várias marcas aqui em estande com aquelas marcas de cigarro. Vejo cigarro também em supermercados, em bares e hoje também não tem como você não conviver com cigarro, está em tudo que é lugar. Hoje em dia, estima-se que a Sousa Cruz tenha 350 mil pontos de venda espalhados pelo país, distribuídos em 4 mil municípios, entre padarias, supermercados, bancas de jornal, bares e lojas de conveniência. Pesquisa feita com 560 jovens de 12 aos 22 anos, de 6 capitais brasileiras, confirma a influência do ponto de venda para os jovens. 70% dos entrevistados identificam os cigarros sendo vendidos em padarias e supermercados. Com que frequência os jovens vão aonde os cigarros e a propaganda são expostos? Minha mãe está precisando de alguma coisa para fazer, ela pede para ir lá sempre que eu vou, tem lá os cigarros em cima. Eu chego a ver cigarro, o máximo cigarro, 5 vezes ao dia. Tipo, que eu vou num bar, vou na padaria comprar pão. Na padaria a gente vai todo dia, comprar pão a gente vê. O mercado é duas vezes por semana. De vez em quando. Passa a ser parte do nosso dia a dia, a gente passar por esses lugares. Loja de conveniência, posto de gasolina com seus pais. Com bastante frequência, em todo lugar, assim, que vende alguma coisa, geralmente, quase todo lugar vende cigarro. Então, a gente vê quase sempre. Em 2007, a Souza Cruz destinou para essas atividades 641,2 milhões de reais. Valor 85% maior que os 347,4 milhões de reais investidos em 2000, quando ainda era permitida a propaganda de cigarros. Posicionados junto aos caixas, local privilegiado e de grande visibilidade, ficam lado a lado com produtos de grande apelo ao público jovem, como balas, chicletes e chocolates. O que eles acham dessa exposição? Não tem como você não ver o cigarro quando você entra na loja. Eles colocam nos lugares que mais as pessoas vão... Não tem como não passar no caixa. Então, eles sempre vão ver. E aí, acaba sendo uma tentação. O cigarro fica num lugar onde, quando a gente vai pagar, a gente já vê, sabe? É perto das balas, é perto do caixa, é perto de onde a gente paga. Então, repara muito quando comprar alguma coisa na banca, alguma coisa assim. Eu acho que pode ser até uma estratégia do supermercado, porque a maioria dos supermercados tem o balcão, né? Lá, o caixa, e sempre tem as balas e os cigarros, sempre ficam em cima, assim. O que eles foi bem visível, né? Às vezes, assim, atrás, onde eles estão. Sempre muito visível, assim, para qualquer pessoa ver. Nem precisa perguntar. Assim que chega, já vê. Principalmente jornalheiro, sempre é do lado de alguma bala, onde a maioria das crianças compram, sempre tem um cigarro perto. O cigarro, quando você entra numa banca de jornal, ele está... Onde você paga a sua revista? Onde você está pagando a revista, tem aquele quadradinho de acrílico com cigarro, a propaganda. Ou então, na padaria, tem aquele emblema grandão do cigarro novo que vai lançar. É uma propaganda muito forte. Você comprou seu pão, vem aquela propaganda. Acaba comprando o cigarro, ou vê. É uma propaganda muito chamativa. A indústria do tabaco usa outra importante estratégia de comunicação, que são as embalagens. Sempre atraentes e coloridas, muito semelhantes às embalagens de doces. Estudos realizados pela indústria mostram que elas são vistas pelos fumantes de 15 a 20 vezes por dia, o que explica as constantes e criativas inovações visando atrair cada vez mais o público consumidor. Então, que informações sobre cigarros os jovens conhecem? O Hollywood. Marlboro. Tem o LA também. Cárton. O Derby, o Carlton e o Hollywood. Derby, LA. Los Angeles, uma coisa assim, que tem cheiro e sabor. Estava num jornaleiro, eu vi Vogue, assim, um negócio. Chama atenção. Você olha, tipo, a caixinha é, tipo, assim, colorida e tal. São sempre cores vivas, para chamar bastante atenção. Sempre assim. Marca, eu sei Hollywood. Hollywood azul é mais fraco, o vermelho, o Hollywood vermelho é mais forte. Que nem bala, que nem bala, para diferenciar. Tipo, sabor. Aquela bala de morangos. Cigarro vermelho. Tem gente também que tem, falam que tem gosto de menta. Alguns falam que é melhor, porque não faz tanto mal assim, mas eu não acredito nisso, só porque tem outro gosto e tal. Eu sei que tem uma que é Hollywood, né, que é um bastante conhecido, tem uma que é free. Mesmo não fumando, você acaba sabendo disso pela influência, né, das propagandas, coisa e tal. Certamente, o conhecimento deles sobre o cigarro não vem só da influência da família e amigos. Apesar da legislação brasileira ser bastante clara no que se refere à proibição de venda de produtos de tabaco a menores, o cigarro é extremamente acessível, disponível em qualquer esquina e com preços muito baixos, facilitando a compra por jovens e adolescentes. Para quem os jovens acham que é feita esta propaganda de cigarros? As crianças, porque sempre está perto em um lugar que as crianças vão ver, perto de comida, doce. Quem é adulto, eu acho que eles não querem, eles até querem que comprem, mas eu acho que os jovens têm mais possibilidade, porque eles têm uma vida maior, então eles vão comprar cigarros por mais tempo. Para as crianças, com certeza. Depois que os adultos ficam viciados, para eles não interessa mais. A nicotina já agiu, eles vão continuar fumando e para parar é muito, muito difícil. Então, eles querem sempre ir nos jovens. Então, eles vão botando perto de bala, perto de, sempre de coisas que atraem os jovens, porque se começa, é muito difícil de parar e eles já conseguiram o que queriam. E por que a questão dos jovens? Se, digamos, eu sou fumante, aí eu pego e falo assim, a amiga, experimenta. Ela vai experimentar e vai falar para a tua amiga e assim por diante. Já o adulto não, sabe? Ele vai ser viciado e vai falar, olha, eu sou viciado, estou acabado, por favor, não faz isso, sabe? O adulto, ele já vai ter uma atitude mais responsável, vai falar, olha, isso estragou com a minha vida. O adolescente, não, ele não está nem aí, porque por enquanto, até agora, não aconteceu nada. Ele só está, tipo assim, estou fumando, sabe? Só, não sofreu nada ainda. Os jovens acham que pessoas de sua idade podem sentir vontade de fumar ao verem propaganda de cigarros expostas nos pontos de venda. 71% acham que a propaganda em ponto de venda influencia o consumo do produto. O que os jovens acham dessa influência? A publicidade, na verdade, é mídia. Então, tudo que você vê, onde você vai, independente de ser televisão ou não, você está sendo influenciado. Eu acho, porque bota perto da bala, as crianças que são pequenininhas vão ver a bala e depois, quando forem mais velhas, isso vai influenciar muito. Vai pensar que é um doce como qualquer bala. Pois é. Todo lugar que você vai, sempre tem alguma propaganda de cigarro. Aí, mesmo você não lendo, você sempre presta atenção. Colocando tão visível, assim, os cigarros, tantas marcas de variedades, cores, opções, coisas que chamam atenção. Gostos. É uma propaganda, né? Chama bastante atenção. Acho que deve ser proibido, sim. Deve ser até... A caixa não podia nem ter símbolo dizendo que é cigarro. Devia ter só as informações dizendo o que pode acontecer, para as pessoas tentarem se conscientizar. Toda pessoa que fuma, normalmente, que é o usuário do cigarro, come uma parada, sempre fuma. Normal. Você vê que a pessoa sempre faz isso. Então, a pessoa vai, parou de fumar, deu um tempo, está uma semana sem fumar, conseguir ficar uma semana sem fumar, vai numa padaria comer, vai comprar uma bala, vai comprar um chiclete. Já era. Vê o cigarro do lado, super convidativo, você vai fazer o quê? A pessoa sempre cai em tentação. O que fazer? Perguntamos às pessoas que terão o futuro mais afetado pela propaganda de cigarros. Nossos jovens. Como eles acham que deveria ser vendido o cigarro? Existem lugares específicos, existem tabacarias, entendeu? Por que não deixa só ser vendido em tabacaria? O cigarro podia ser vendido em qualquer lugar, mas vamos, mais discreto, então, uma coisa mais, uma área mais fechada. Eu acho que, por exemplo, em locadora, esses filmes pornográficos ficam numa salinha reservada, com cortina e tudo. Devia ser a mesma coisa para o cigarro, porque aí, com certeza, ia dificultar mais o acesso. Tinha que ser uma coisa mais restrita, direcionada só para aqueles que são fumantes, e não uma coisa aberta, espontânea, quem quiser comprar, compra, quem não quiser, não compra. Eu acho que se a pessoa quisesse fumar de verdade, ela pediria para a pessoa do caixa se tem cigarro ou não. Mas eu acho que não devia estar mostrando de jeito nenhum. A solução encontrada por alguns países para diminuir a iniciação e o consumo entre a população foi banir a publicidade e a exposição nos pontos de venda. Estudos internacionais indicam que este tipo de ação provoca queda nas vendas de cigarro entre 12% e 28%, o que leva também à redução no número de fumantes. E no Brasil, até quando vamos permitir que os interesses comerciais de uma indústria poderosa continuem a incentivar o consumo, atraindo jovens, enganando as pessoas e causando doenças e mortes? Nossos jovens falaram. Nós ouvimos? Quando essa lei entrou em efeito, essa lei federal, em que se teoricamente proibiu a propaganda de cigarro, o que na verdade não foi isso, foi uma restrição, mas alguns tipos de publicidade bastante efetivos continuaram, eu, apesar de trabalhar nessa área, achei também que tinha acabado a propaganda de cigarro. Eu praticamente falava isso, como se a propaganda de ponto de venda fosse nada, fosse muito pouco. É uma questão de informação mesmo que as pessoas não têm e não se dão conta, é uma coisa de sonambulismo. A gente vai na padaria, a gente vê aquilo e, ao mesmo tempo, a gente não se dá conta de quão penetrante essa publicidade é. Nos últimos anos, vem crescendo de maneira muito expressiva o investimento publicitário nas disciplinas não-mídia. E por que isso vem acontecendo? É porque essas disciplinas ou esses ambientes de divulgação e disseminação de marcas e de estimulação de venda são extremamente eficientes. É indiscutível a importância do ponto de venda como um canal de comunicação de qualquer empresa com seu público. Essa maior importância do ponto de venda aconteceu ao longo das últimas décadas, por quê? O varejo brasileiro se concentrou nesse período. Então, hoje a gente tem grandes supermercados, grandes redes de supermercado que representam um grande poder de venda e um grande faturamento dentro do varejo. Do ponto de vista mesmo numérico, vem crescendo de tal maneira essa tendência que há vários anos já, o que a gente chama tecnicamente de below the line, quer dizer, abaixo da linha da chamada mídia, da mídia de massa, essa faixa das outras disciplinas é bastante maior hoje em termos de investimento do que a chamada disciplina em mídia. O ponto de venda é uma mídia poderosíssima, porque quando eu me dirijo ao ponto de venda, eu me dirijo, não é para comprar A ou B, eu estou em busca de algum tipo de satisfação. Em pesquisas feitas no Brasil sobre supermercados, se detectou que 85% das decisões de compra acontecem dentro do supermercado. Então, por que não fazer ações mais efetivas dentro desse ponto de venda? O ponto de venda é o local onde você vai juntar consumidores, produtos e o dinheiro. Então, é aí que a decisão acontece. A região do caixa, por exemplo, dentro do ponto de venda, é uma região altamente privilegiada. Porque quando eu acho que eu já comprei ou o pão, ou a lista de compras do mês, ou o leite, ou seja lá o que for, aí eu bato o olho ali. E aí eu começo a descobrir que tem um monte de coisas ali me chamando. E são coisas coloridas, são coisas atraentes, são coisas que despertam a minha fantasia de satisfação. Hoje em dia está muito na moda os grupos de comunicação se apresentarem dizendo assim, eu faço comunicação 360 graus. O que quer dizer isso? Quer dizer, eu trabalho com todas as possibilidades de influenciar venda. Ou influenciar compra, melhor dizendo. Influenciar adoção de hábitos, adoção de marcas, compras de produtos, influenciar desejo das pessoas por isso ou por aquilo. Existem influências, claro, que da família, existem inclusive até algumas influências que eu saiba que são do ponto de vista biológico. Mas as questões ligadas à publicidade e à propaganda mais especificamente, eu estou chamando de publicidade aquela coisa mais ampla, e propaganda, essa propaganda mesmo de televisão, de rádio, etc. Ela é relacionada independentemente com o início do consumo. A indústria do cigarro, como ela não pode mais fazer campanhas na televisão, usar a mídia tradicional, ela usa com maestria as possibilidades que o ponto de venda oferece, e ela também se encaminha para outros tipos de mídia mais modernos. Internet, Twitter, blog, eventos, ações em eventos, o que a gente chama de pop-up stores, quer dizer, são lojas temporárias. Então a indústria do cigarro pode, por exemplo, organizar um ponto de venda que vai durar o tempo que dura uma balada, uma festa, um grande evento. E justamente evidente, óbvio, para quem que vai ser feita a publicidade? Para essas pessoas, para os jovens, que se eles forem, vamos dizer, capturados nesse momento, certamente eles vão continuar fumando por bastante tempo, até chegar aos nossos consultórios, aos 40 anos, já com uma série de problemas de saúde, e com muita dificuldade de parar. É dificílimo, eu vou dizer, é mais fácil eu conseguir sucesso com pessoas com alguns problemas com drogas ilegais, muitas vezes, do que com o cigarro. Se a gente quer fazer uma coisa realmente efetiva, a gente tem que lidar com esse assunto com o mesmo profissionalismo e maestria que é do seu tabaco. Tem que realmente represar. O cigarro não deveria aparecer no ponto de venda, não deveria ter uma localização tão nobre como ele tem, perto do caixa, qualquer fabricante sabe o poder que existe em uma boa exposição do seu produto, a atração que exerce. Então não adianta eu tirar a propaganda da mídia convencional e deixar ainda aberta a possibilidade da indústria do tabaco divulgar o seu produto nas mídias mais modernas, porque eu vou estar, na verdade, apenas empurrando essa indústria para o futuro. É muito importante que a gente avalie tudo isso, porque se é verdade que ética é a escolha pelo bem de todos, não é ético eu colocar de maneira chamativa, atraente, aquilo que não é, de fato, atraente para a saúde e para o bem-estar do ser humano. E para saber mais sobre as políticas públicas de combate ao tabagismo, acesse o site do Ministério da Saúde, www.saude.gov.br. Tchau e até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho